Vocês que acompanham os vídeos veem sempre minha sensibilidade e uma coisa que é rara acontecer é minha mira tremer durante as partidas, mano. E eu vou te dar algumas dicas, algumas coisas que eu coloco em prática pra mira não tremer. Pode ver como eu consegui já subir um capa, jogar nada pra finalizar. Meu time rajou aqui, ó, capa também de primeira. Então pode ver, mano, a minha sense é totalmente estabilizada. Vagas nos cursos de sensibilidade, quem tiver interesse, fora os vídeos do canal, quiser um acompanhamento e ter a lista fixa só pros alunos, é só chamar no Instagram, tá na descrição aí. Comenta de onde você tá me achando, se você é novo no canal, mais uma caindo aqui no paraquedas aqui, ó. Caramba, já era, não tem jeito. Bora lá pro vídeo, rapaziada. Bom, tem alguns métodos, alguns motivos que fazem a tua mira tremer. Primeiro eu vou listar os motivos, certo? Nossa, as clipadas é que eu joguei até recentemente, né, que eu tô jogando os campeonatos, treinando, voltei a trabalhar como coach, então eu tô jogando bem mais curto, porque eu tô repetindo até mais clipada, porque eu tô gravando os vídeos em massa, 5, 6, 7 vídeos em massa de seguida, certo? Bora lá. Bom, o primeiro deles é o seguinte, utilize DPI média ou baixa, evite colocar DPI muito alto, a não ser que você tenha um celular top de linha, um Pocket, né, por exemplo, um Poco X3 Pro, um aparelho que tem um processador bom, que não vai dar queda de FPS mesmo às partidas, ou vai dar bem pouco, certo? Tem um celular intermediário como meu, por exemplo, um Note 9S, um Poco X3 normal, ou um celular mais fraco, mano, pode ter certeza, tem que usar DPI média ou baixa pra você não ter, é, é, o problema da mira é pinar, certo? Pina muito porque cai FPS no meio das partidas, certo? Por isso que o iPhone pra jogar, especificamente Free Fire, sempre vai ser melhor, é, se você quer pegar só pra jogar, porque é outra parada, a estabilidade é outra, o sistema é outro, então, por isso que é importante isso. Segunda coisa, evite várias, utilizar muitas funções, mano, utilizar funções demais atrapalha, vai dar, é, interferência no meio das funções durante as partidas, então evite usar muitas funções, você sabe que eu sou o Game Tour da Xiaomi e o tempo de permanência no meu aparelho, e acabou, mano, não utilizo mais nada, evite isso, certo? Outra coisa que é importante também, se você gosta de jogar multi-seasons e tal, tem que dar também no outro canal, não vai passar mais tempo, pode ver que eu puxei com a cara pina um capinha aí, treina com elas, certo? Mais um aqui, ó, de SKS, por quê? Você tem que pegar o time do primeiro disparo, porém, eu vejo que muitos de vocês, acostumados de HX1, dá só um tapa pra cima e não segura o dedo, às vezes, a mira, a primeiro tiro passa na cabeça, você segurando pra travar o dedo, consegue aquela mira na cabeça, e aí, tu acha que tua mira tá, tá, tá tremendo, mas não é, é porque tu tá com o time, só de dar um salavão pra cima, pode ver a sequência de capas aí que eu tô vendo, eu tô segurando, sempre seguro pra sair pelo menos uns 5 tiros, então, quando for subir a capa, mano, só para de segurar o botão de atirar, depois que pegou o primeiro tiro, pegou o primeiro tiro, aí tu pode parar, certo? Porque aí os outros já vão em sequência, certo? Então, tome muito cuidado com isso de só dar um salavão e soltar, porque às vezes dá um salavão, a mira passa na cabeça, mas se você segurar, a mira automaticamente ela vai baixar, ela vai baixar e vai conseguir pegar os capas, ou às vezes você já atira a mira grudando no peito, só que aí você atira e já solta, em vez de você continuar segurando o dedo pra cima, pra subir o capa, não, certo? Então, tome muito cuidado, e o principal que acontece é rajar com o movimento errado, joga o corpo do teu boneco pro lado que o cara tá, se o cara tá pra esquerda, joga pra esquerda, o cara tá pra direita, joga pra direita, e só atira quando a mira estiver vermelha, que eu vejo um monte de vocês atirando a mira não tá nem vermelha, atira e a mira vai lá no céu, aí acha que o problema é sensibilidade, mas é você que tá usando a mira padrão e não tá esperando o momento exato de rajar, certo? Mas o principal, baixa a DPI, desativa algumas funções de sensibilidade, muitas funções atrapalha, treina bastante com a sua nação automática, SKS, VD, carapina e etc, que assim vai melhorar, beleza? Tamo junto, Anaís, até o próximo vídeo, fui!